Fulano, o que você achou do filme de ontem? Ah, prefiro não comentar. E o que você vai fazer semana que vem na festa? Ih, prefiro não comentar. Sabe aquela comidinha mineira que você comeu naquele restaurante? O que você achou? Hum, prefiro não comentar. Prefiro não comentar. Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vocabulário filosófico. Hoje a letra é, é. E a palavra é, porque. A palavra de hoje, ela vem lá do grego. Como muitas palavras que a gente já conversou aqui, ainda vai conversar. Essa palavra significa, assim, de uma maneira muito direta, suspensão do juízo. Ou, em outras palavras, colocar tudo entre parênteses. Você vai entender isso melhor. A ideia mais básica que a gente pode falar da época é de que ela é oposta ao dogmatismo. Ou seja, ela faz com que o pensador se oponha à ideia de que existe uma verdade pré-estabelecida que precisa somente ser descoberta e, depois de descoberta, ser assimilada para moldar a vida. Então, ela é oposta, ou pelo menos faz o pensador ser oposto ao dogmatismo. Dito isso, você vai dizer para mim. Então, se ela opõe-se ao dogmatismo, certamente ela é cética. Tá bom. Nós temos, sim, um período na filosofia em que a época é se ligou ao ceticismo. Na verdade, ela nasce muito arraigada dentro do próprio ceticismo com o pirro. Esse filósofo, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos fazer uma suspensão do juízo em relação à realidade. Essa época, nós vamos chamar de época cética. A época cética não tomava nada como bom ou mal, essencialmente. Na verdade, tudo que se apresentava aos céticos era tomado como algo natural. Por isso, não precisava ser julgado como algo bom ou mal. Fazendo essa suspensão de juízo, ou seja, não julgar as coisas deste ou daquele modo, a pessoa que recebia as coisas dessa maneira elevava a sua própria alma a um estado de imperturbabilidade. Essa ataraxia que a maioria dos pensadores helênicos procuravam era alcançada pelos céticos no momento em que eles se negavam a oferecer juízo ou alguma afirmação sobre a realidade que para eles se apresentava. Agora, esse mesmo conceito foi readequado, readaptado, reinstalado dentro da teoria da fenomenologia do filósofo Edmund Husserl. Esse filósofo criticava a filosofia moderna que, seja pela via do empirismo, seja pela via do racionalismo ou até mesmo do criticismo, em certa maneira, separava o sujeito do objeto. Sendo o sujeito separado do objeto, aqueles que acreditavam que a verdade vinha do sujeito, então diziam que essa verdade já existia a partir da razão humana. Aqueles que acreditavam que a verdade vinha do objeto e somente era assimilada pela razão humana, também acreditavam numa pré-existência de uma verdade ou, pelo menos, na possibilidade de uma verdade ser construída. Seja de uma forma ou de outra, ou seja como o criticismo assimilando as duas, a crítica de Edmund Husserl à modernidade se dá no fato de que, em ambas as maneiras, nós estamos afastados da realidade ou deslocados dela a partir da conceituação de sujeito e de objeto. Assim, nós não entendemos que a nossa consciência faz parte do mundo. Para Edmund Husserl, a nossa consciência é apenas uma interpretação de dentro da realidade, ou seja, para repetir a frase mais famosa dele, toda consciência é consciência de algo. Assim, não existe objeto sem sujeito, nem sujeito sem objeto. Na verdade, os dois estão interligados. O sujeito conhece o objeto a partir de uma interpretação da consciência sobre ele. E, na verdade, a própria consciência também se torna objeto. Então, não há mais separação. Os dois fazem parte de uma mesma realidade. Dessa maneira, a coisa não é apenas a coisa em si, mas aquilo que eu entendo dela, interpreto dela e como ela é para mim. Portanto, uma fotografia, por exemplo, não vai ser apenas um objeto que pode ser colocado, por exemplo, num museu. Ou até mesmo numa exposição de arte. Porque, à medida que eu olho para essa fotografia, ela vai causar em mim certas representações, certas interpretações e certos juízos. Então, no momento em que eu me ligo ao objeto, nesse caso a fotografia, eu crio um outro mundo a partir dos significados que eu dou para ela. É nesse momento, então, que nós devemos nos utilizar da epoquê da fenomenologia. Na fenomenologia, nós nos tornamos observadores desinteressados do mundo. Abrimos mão das interpretações pessoais, das interpretações prévias e das cargas conceituais que a coisa tem para nos oferecer. Dessa forma, a epoquê ou a suspensão do juízo dentro da fenomenologia de Edmundo Russell pode se apresentar de duas maneiras. Primeira, a redução psicológica. O momento em que eu coloco tudo que está fora de mim em suspensão. Não tomo nada por verdadeiro, nada por pronto e nada como acabado. Assim, eu recuso a experiência empírica como a única possível para me levar a uma verdade. De certa forma, eu renuncio até mesmo a toda a experiência empírica como propulsora de conhecimento. A segunda maneira é a redução fenomenológica ou transcendental. É o momento em que eu coloco o próprio eu em suspensão. A própria atividade racional agora é vista com desconfiança. É o momento então de eu refletir a própria reflexão, pensar o próprio pensamento, colocar em suspensão a própria capacidade de suspender a realidade. Porque não haverá de ser a minha maneira de conhecer a realidade a única maneira de conhecer. Por isso eu preciso suspeitar dela. E essa suspeita é o momento em que eu coloco então em suspensão os juízos, as verdades, o conhecimento. Sejam empíricos e sejam também racionais. Então eu recebo o mundo como ele é e não mais faço nenhum tipo de colocações prontas sobre ele. Então por hoje é só. Espero que você tenha entendido pelo menos aqui essa introdução ao tema porque eu sei que é bem específico, até mesmo um pouquinho complicado. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, coloca aqui nos comentários que a gente pode conversar. E se você tem alguma sugestão de tema, de uma letra que vai vir pra frente, de uma palavra que você gostaria de ver aqui no vocabulário filosófico, também comenta aqui embaixo. Não deixa de acessar a playlist que eu vou deixar aqui em cima pra ver os outros vídeos aqui do vocabulário filosófico. Me siga nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo.